Graciele rebate julgamento. Olha, eu vou falar aqui o que está no site rdu1.com.br, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Graciele fez um desabafo e foi alvo de comentários envolvendo a polêmica que trava com a família de Zezé de Camargo. Vou postar uma foto, a influência escreveu, vejo a minha evolução de um ano para cá. Precisamos sempre buscar evoluir, crescer e aprender. Eu sempre fui assim, nunca me acomodei. Em seguida, ela deixou uma mensagem de incentivo para os seguidores. Nos comentários, uma internauta perguntou se Graciele acha mesmo que evoluiu. Para a usuária da rede social, a criadora de conteúdo tinha tudo para evoluir, pois estava com um homem que sonhava influenciando pessoas lindas e felizes. Ainda assim, não estava bom. Infelizmente, derrubaste tudo. Ganância, falta de autoestima, inveja ou sei lá, o ser humano vazio nunca está satisfeito. Que pena que eu tenho de você, alfinetou a seguidora. Já parou para pensar que está me julgando sem ouvir e saber o outro lado da história? Pensa nisso, rebateu Graciele. Pode enganar todo mundo, mas a Deus você não engana não, declarou outra internauta. Não mesmo, respondeu a noiva de Zezé de Camargo. Deixe aí o seu comentário.